Opa, meus queridos, tio, sou na área, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, porque comigo, sem zoas. Parece brincadeira, eu tô reclamando de tá com preguiça, de tá indo pra academia e ficar a quebrar todos os vídeos atuais, mas é sério, eu juro pra vocês, parece que alguém me pegou e me deu tanta porrada que, mano, não tem explicação. Eu só quero ficar deitadinho na minha, bebendo minha aguinha, sem incomodar ninguém, então por isso não vou enrolar tanto. Enfim, vamos pro vídeo logo. Jazz Ghost. Tá aí um nome que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, principalmente o pessoal que gosta de Minecraft, até porque cá entre nós, o cara é um dinossaurinho do YouTube. Mas ainda assim, eu sei que tem gente que não conhece, então bora pro contexto resumido. Jazz Ghost é um canal de Minecraft que tá na plataforma há quase 10 anos, e que eu pelo menos o conheci quando ele fazia tutoriais de construções modernas, casas modernas, mansões, enfim. Que eu tenho que ser sincero pra vocês, enquanto ele construiu uma mansão, eu construí um barraco. Mesmo ele ajudando no vídeo, porque eu era muito ruim de construção, mas tá. De lá pra cá é muita história, mais de 4.800 vídeos, 12 milhões de inscritos, e isso é o que faz o mesmo ser o dinossaurinho que eu disse. Até porque ele é muito antigo na plataforma, e os números mostram isso. Mas nem sempre, tudo foram flores. E o mesmo lá no especial de 10 milhões de inscritos, ressalta como ele era uma criança sozinha, e que tinha muitos problemas com baixa autoestima, e isso acabou afetando o mesmo. Inclusive, eu vou utilizar um trecho do meu vídeo antigo, que eu fiz há um ano atrás, pra mostrar pra vocês exatamente como foi, e é exatamente como eu ainda penso. Eu era aquele cara também que era um loser, tá ligado? Eu não tinha amigos, eu não via nas pessoas que estavam ali à minha volta como amigos, eu não conseguiria me enxergar nessas pessoas, sabe? Um grupo de amigos, eu não conseguia ter. Eu literalmente não tinha um grupo de amigos. Eu fui ter quando eu me tornei um adulto. Foi só depois de adulto que eu fui conseguir ter. Então você imagina um adolescente ali, que se achava feio, eu me achava feio. Eu não conseguia imaginar que alguma mulher, algum dia, poderia olhar pra mim. Sério, sinceramente. Eu achava que nenhuma mulher ia me querer, eu me achava feio. Eu me achava chato, porque toda vez que eu tentava chamar atenção, eu acabava sendo zoado. Então, eu me tornei um cara muito introspectivo, um cara muito recuso. Eu tenho certeza que eu contando esse relato pra vocês, muitos de vocês vão se identificar, muitos de vocês vivem isso hoje. Porém, em um determinado momento da sua vida, ele decidiu dar um basta a isso, e decidiu por si só fazer algo com que as coisas ficassem melhores pra ele. E ele decidiu procurar ajuda. Procurar fazer terapias pra trabalhar sua saúde mental, onde ele disse que foi ali que a vida dele começou a mudar. Até porque eu sei que pra algumas pessoas ainda, quando a gente fala sobre psicólogo, terapia, quem tem a cabeça um pouco mais fechada, acha que é apenas um lugar pra pessoas loucas. Mas não é isso. Cuidar da sua saúde mental, nos dias atuais, é uma das coisas mais importantes que existe. Porque se a gente não estiver bem com nós mesmos, com as pessoas vai ser ainda pior. Bem, nesse tempo de solidão, ou algo relacionado a isso, o Jazz aproveitou pra criar o seu canal. E por sorte, o canal dele começou a dar certo bem rápido até. E com isso, automaticamente ele conheceu novas pessoas, e fez finalmente amigos que antes ele não tinha. E junto com a terapia e o seu canal dando certo, as coisas começaram a entrar nos trilhos, e o Jazz começou a se sentir bem. E algo que eu preciso ressaltar aqui, é que sim, o YouTube ou a internet em si, ela te dá amigos sim. E eu digo isso porque antes de eu criar o meu canal, eu também me sentia só. Eu, sinceramente, me sentia sozinho demais. E hoje, as coisas mudaram de uma maneira incrível. Hoje eu me vejo feliz, e com amigos incríveis que eu conheci. O ponto é, o cara já viveu de tudo aqui na plataforma, e se mantém até hoje com uma fanbase incrível. Apenas por ele ser ele mesmo. Independente do vídeo que ele postar, o público sempre vai estar lá pra o acompanhar. E isso é muito incrível. O Jazz já passou por dificuldades quando mais novo, já passou por dificuldade com o canal, mas mesmo assim ele nunca desanimou, e é sobre isso que eu quero falar. Vai ter vezes que vai parecer que tá tudo dando tudo errado. Ou então você vai pensar que o problema tá em você. Mas tudo é com o tempo e com nossa determinação. E tá tudo bem ficar difícil e dar errado. Afinal, eu aprendi que... Se fosse fácil, qual seria a graça e o sentido da vida? Se tá difícil, é porque você tá no caminho certo, velho. E se o problema for coisas que surgem na sua cabeça, é sério, procura ajuda, faz terapia, porque você vai ver o quão importante isso é, e o quanto isso vai te ajudar. O Jazz é um exemplo a ser seguido, e que todos nós deveríamos seguir. Sabe aquela frase que algumas pessoas dizem, de que a gente deu a fama pra pessoa certa? E é exatamente a verdade em relação ao Jazz. O cara tem muito amor pelo que faz, muito amor pelos seus inscritos, e muito amor pela sua vida. Por isso, então, ele decidiu se cuidar. E eu acho que todo mundo que passa por uma dificuldade, devia agir e fazer como mesmo. Afinal, como tá no título, pô Jazz, que exemplo. Que exemplo incrível você é, e dá pra todos aqueles que o acompanham. E que inspira todos os dias, as pessoas a serem um pouco melhores. E é isso. Eu só queria fazer um vídeo demonstrando um pouco do meu respeito e gratidão pelo Jazz. Afinal, depois daquele vídeo, de um ano pra cá, minha vida mudou bastante. Comecei a me cuidar um pouco, cuidar da minha cabeça, dos meus pensamentos, e hoje eu tô melhor. Hoje eu tô muito melhor. Só engordei uns quilinhos aí, mas com o tempo eu perco, e logo mais é Tio Sam Sarado 2022, 100% real e atualizado, mano. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer em ter vocês por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. E por favor, ative esse sininho, porque as notificações do canal tão bem baixas. E se você já é inscrito, tenta desinscrever, inscrever de novo e ativar o sino, porque o YouTube às vezes pode ter dado uma bugada e não tá notificando tanto os meus vídeos pras pessoas. E é isso. Eu não queria enrolar, mas acabei enrolando. Valeu, falei é nóis, até a próxima, e fui. Beijão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto